A C.L. entra em desespero com dores incontroláveis. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem ela contando como foi péssima a noite, hein? E com dores mesmo incontroláveis, tá? Ela vai contar tudo nos mínimos detalhes o que é que tá acontecendo. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Veja aí o vídeo. E aí, meus amores? O meu dia tá sendo assim, ó. Deitada. Vou ter que entrar com antibiótico. Meu médico falou que não tem jeito. Vou ter que tomar, não tem jeito. Pra não piorar. Então, vamos entrar com antibiótico. Tô esperando o Jojo comprar pra mim, pra eu começar a tomar. E não tem mais o que fazer. Continuar lavando o nariz, fazendo nebulização, espectorando, jogando pra fora. Entrar com antibiótico agora, pra ver se a gente melhora. Mas, a minha preocupação, né? E a Clara, graças a Deus, né? Pelo que explicou, não afeta nada. Até eu perguntei. Perguntei até, pesquisei até também. Sobre quando a gente tosse muito, né? Porque eu tossi muito essa noite. Ela não sente que a gente tá tossindo. Porque eu penso assim, meu Deus do céu. A gente tosse. Chega a doer a nossa barriga. Porque a gente contrai. Aí eu falei, imagina com ela lá dentro. Aí eu já comecei a ficar meio noiada. Falei, meu Deus do céu. Vai abrir meu útero. Vai acontecer alguma coisa. Mas, parece que ela não sente. Que o bebê não sente. Que a gente tá tossindo. Que a gente tá meio mal. Então, menos mal, né? Não afeta em nada. Graças a Deus. Mas, enfim. Agora é cuidar. Hoje eu vou ficar quietinha. Provavelmente eu vou ficar assim, né? Deitada. Que é uma coisa que eu não gosto. Peço na pessoa. Que pra ficar deitada no sofá. É a coisa mais difícil do mundo. Ó, tô aqui falando com vocês. E ela deu uma mexidinha aqui. Eu senti ela dar uma mexidinha. Ai! Deu um pulo. Nossa, gente. Ai! Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ai, Clara. Você deu um pulo aqui. Parou agora. Parou. Deu um pulo. Ai, pelo menos quando acontece isso, a gente fica mais tranquila, né? Porque a gente tá assim. Ela fica quietinha. Você fica, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Pelo menos ela deu um pulo aqui. Então tá tudo bem. Ai, mas é muito ruim, né? Eu sou uma pessoa que não gosto de ficar doente. Eu reluto muito. Dificilmente eu fico doente. Mas é claro que agora é outra coisa, né? Não tem jeito. Grávida não tem jeito. Nossa imunidade tá lá no pé. E não tem como fugir, né? Mas eu não gosto. Não gosto de ficar quieta. Não gosto de ficar, enfim. Mas hoje eu vou ficar quietinha. Vou tomar meu antibiótico. Vou fazer minhas coisas. Ela deu outro pulo aqui. Aí na hora de mostrar, ela para. Mas já já eu tô melhor. Se Deus quiser, né? Cuidar agora.